O cara desceu, o cara desceu. Ah, correu. Mano, o inimigo é assim, mano. Eita, eita. Vamos pegar o local. I know it's hard to admit when the rookie the vet. I said I'll manage myself, so it's bigger the check. My heart been covered in months, so they dig out my chest. I always feel like the one, they say I'm second at best. Been through so much pain that I wouldn't be the same without. Got this feeling deep inside me, that's just block your haters, though. I got paid in the job, I'm balling hard, fuck the scout. Some niggas heavy so big that they got it, but really they ain't do shit, but just keep running they mouth. I humble em out, I'm shining where this son never wrote. Fala rapaziada, pecado é mafia, cês tá ligado né mano Então rapaz, hoje eu vou trazer pra vocês a melhor classe da Galil aqui, beleza Se você não for inscrito no canal, peço que se inscreva aí, tá ligado Já deixa o like aí pra poder ajudar o nosso crescimento no YouTube Bora aqui pra melhor classe, na Galil Pra mim é gameplay, beleza rapaziada Lembrando que sempre que eu dou a melhor classe pra vocês das armas aqui É pra mim é gameplay, mas gameplay aqui é feita no controle normal do PS4 Tá ligado, um controle simples, tá ligado É um sistema monolítico, bem padrão na real né mano A minha melhor classe Essa pessoa monolítica aqui, padrão nas assaltes É, o cano, eu preferi esse segundo aqui do Zodíaco É o melhor em atributos na minha opinião, beleza Acho que o meu cano aqui é decente nessa arma Botei o do, aí eu tenho o do Enigma e o padrão Eu uso o padrão porque a camuflagem pega ele tudo Esse com o Enigma fica meio estranho né Ah, bora E tem aqui a mira, eu coloco essa mira refletora militar, tá ligado Mas aí vocês fiquem a vontade de montar a mira que vocês acharem melhor, beleza Eu vejo todo mundo usando a VLK, todo mundo usa essa mira aqui Mas aí já é de cada um, primeiro galera, eu uso a arma militar Eu não sou muito de pegar combate a muita, muita longa distância assim, tá ligado Sou mais médio, curta a média porque eu não sou muito bom de mira E munição, 45 por jet Empunhadura de comando Também é bem tradicional aí, bem padrãozinho das assaltos também E é isso, essa é a minha classe de Galil, beleza Pra complementar a classe, eu botei a K98 Justamente por causa desse tipo de combate a distância Firmeza? E é isso mano, espero que vocês gostem do vídeo Tomara que ajudem vocês na gameplay Testam essa classe aí, vejam com vocês que saem usando ela E as gameplays que vão vir agora, eu vou mostrar pra vocês o quão boa tá essa arma, tá ligado E o quão eficiente tá essa classe também E é isso, espero que gostem, tamo junto Valeu! Não esqueça de se inscrever no canal, show? Deixa o like, compartilha, tamo junto Alvo marcado E aí 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 E aí